o canal chacrajusto mais um vídeo para você aqui no canal mostrando hoje para você acompanhar esse casal de peru o macho sempre o maior macho fica sempre com as pernas arrepiadas com o rabo aí aberto tá vendo fica aí cuidando da sua fêmea fêmea aquela menorzinha ali olha só essa aqui é a fêmea e o macho esse grandão aqui do lado aproveitando aqui eu vou responder a pergunta do pessoal que a galera sempre tem me perguntado a respeito dos perus quantos anos vive um peru qual que é a expectativa de vida dos perus domésticos então o seguinte vamos aqui diretamente a pergunta do pessoal o peru ele pode viver até 10 anos é uma média aí já teve casos aí que os perus viveram sete anos outros viveram 13 anos então depende muito aí de cada ave né então eu conheço pessoas aí que criam peru pessoas já mais antigas que criam peru há muito tempo que teve essa expectativa de vida aí alguns viveram muito uns viveram poucos mas a média é essa aí em torno de 10 anos né você deve dar uma ração de qualidade deve dar é um milho é os perus também deve ter acesso ao verde né você deve jogar uma verdura para eles se puder soltar um pouquinho melhor ainda para eles postarem que eles vão comer é bastante insetos bastante bichinhos e tudo isso aí vai aumentar a expectativa de vida dos perus né eles vão ter imunidade mais alta vão ter uma qualidade de vida muito melhor então tá aí um vídeo bem curtinho para você aqui no canal chacra justo respondendo o pessoal aí perguntou quantos anos que um peru doméstico pode viver e é isso aí se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho para você receber os próximos vídeos compartilhe também nas redes sociais para você dar aquela força legal aqui no canal chacra justo e todos os dias a gente vai postando os novos vídeos para você acompanhar com a gente por aqui tá certo obrigado então um abraço e até o próximo vídeo aí valeu tchau